IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.ipc.org. Boa tarde a você que nos assiste ao vivo todas as quartas-feiras no programa da TV Floripa. Esse é o programa Floripa em Foco, um espaço do IIPC de Florianópolis, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Todas as quartas-feiras nós convidamos professores do IIPC de Florianópolis para conversar sobre temas a respeito da evolução da consciência. Essa tarde nós temos aqui conosco o professor Carlos Sprenger. Boa tarde, Carlos. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Aline. Boa tarde. Carlos conhece a Conscienciologia há bastante tempo, desde 1992, correto? Correto. Então ele é professor e voluntário e pesquisador da Conscienciologia e na sociedade ele trabalha na área das telecomunicações. Isso, a GTI, na verdade a gente chama de TIC, né? Telecomunicações e Informática. E Informática. Hoje nós vamos conversar então sobre parapsiquismo e situações de conflito. Carlos, normalmente assim as pessoas sempre comentam, né? Ou conhecem alguém, ou tem algum familiar ou amigo e se fala, ah, aquela pessoa ela é sensitiva ou aquela pessoa é um médium. Mas o parapsiquismo, na verdade, engloba muito mais do que isso. Então poderíamos começar definindo ou ampliando o que seria esse parapsiquismo. É bom você já trazer justamente esse enfoque, Aline. Porque o telespectador que está nos assistindo lá, ou o internauta que está nos assistindo na internet, muitas vezes ele tem um conceito equivocado de que o parapsiquismo é algo para algum tipo de pessoa especial, escolhida, iniciada, ou seja lá o que for. E é bom nós falarmos aqui que o tema que nós queremos abordar hoje são os conflitos gerados justamente pelos erros de interpretação que este fenômeno tem para as pessoas. Então a própria palavra parapsiquismo, ela já vem, a raiz da palavra é psiquê. E psiquê, se olharmos lá no dicionário, ela tem a raiz dela é alma, vem do grego, alma, psiquê. Então o psiquismo, ele já entra num conflito, já dentro da dicionalização da palavra. Da própria definição, então. Da própria definição. Ela excursiona por mente e alma. Então assim, é de suma importância nós aqui traçarmos um diferencial para o espectador que nos vê e nos ouve, que o conceito de psiquismo, ele está abordando o censureamento do corpo físico. E a conscienciologia, ela vem estudando que a pessoa, ela se manifesta na dimensão física com o corpo físico, mas que nós temos outros corpos e a teoria do corpo objetivo, que é chamado de corpo na dimensão extrafísica, a dimensão não física, que é uma manifestação legítima da própria pessoa, que é o chamado corpo emocional ou que nós chamamos lá na conscienciologia de psicosoma. Então veja que parapsiquismo tem a ver com a psiquê fora dos cinco sentidos do soma. Então uma pessoa está lá na casa dela, ela diz assim, ah, ou os meus fenômenos são assim, eu vejo, sinto o cheiro das coisas, tenho tato, é possível que eu ouça, então esses são meus sentidos. Não, esses são os sentidos do seu corpo biológico, celular. Então o parapsiquismo, ele extrapola isso. Eles são sensoriamentos de energias mais sutis que são feitas a partir de corpos com energias mais sutis. Então, por isso o prefixo para, ele significa fora. Então é fora da psiquê, fora da mente. Uma das acepções da palavra psiquê é o conjunto dos pensamentos. Então é bem importante nós salientarmos isso. O parapsiquismo, ele é sustentado num processo que já tem um erro de abordagem, que é considerar que é fora do censureamento. Ele é fora do censureamento dos sensores intrafísicos. Dos físicos. Dos físicos, perfeito. É bem interessante assim essa tua abordagem. Então a primeira compreensão que seria, então, talvez de uma forma simplista, uma ampliação dos nossos sentidos que vão além do físico. Isso. O nosso esforço em termos de cursos, de abordagens de laboratórios que nós fazemos, porque nós fazemos auto-pesquisa. Então eu, além de docente, eu sou o auto-pesquisador. Então eu faço uma auto-pesquisa permanente. O próprio paradigma consciencial, uma das premissas que há no paradigma, nesse conjunto de regras para se estudar cientificamente um assunto, ele coloca lá que o pesquisador tem que fazer a auto-pesquisa. Porque o nosso assunto, nosso objeto de pesquisa é a consciência. Mas é qual consciência? A consciência é o Carlos pesquisando a consciência da linha, é o Carlos pesquisando a consciência do telespectador, é o telespectador pesquisando a consciência do Carlos. Não, é cada um de nós fazendo a auto-pesquisa. Então eu tenho que fazer a minha auto-pesquisa e minhas auto-observações. Então dentro dessa colocação, existe um outro erro de abordagem que nós costumamos lidar normalmente com isso, que é de chamar de paranormalidade. Então a própria palavra, o paranormal, é aquele que está além, está fora do normal. Do normal. Então, é uma notícia para todos que estão nos ouvindo. Parapsiquismo é absolutamente normal. A abordagem que nós temos feito ao longo dos séculos é que tem sido patrocinada para que ela se transforme em algo anormal. Então, assim, a palavra correta deveria ser normalidade para esta percepção extrasensorial. E é interessante também, acho que muito importante também isso que tu está trazendo. Primeira questão da auto-pesquisa, né? E também que a premissa da conscienciologia é não crer em nada, tem as suas próprias experiências. Isso, o princípio da descrença. Então, a questão da auto-pesquisa, ela é fundamental, como tu trouxesse aqui para a gente, né? Exato. E principalmente a nível de parapsiquismo. E acho que uma outra coisa importante que eu queria que tu comentasse um pouco aqui para a gente, que tu já trouxesse nessa primeira parte, é a questão que, então, não é uma coisa, digamos, anormal, não é algo que alguns têm um dom. É isso, Carlos? Todos nós poderíamos desenvolver essa capacidade, porque seria uma capacidade... Eu até trocaria, na sua frase, eu trocaria a palavra por deveríamos desenvolver. Porque, assim, a nossa realidade, enquanto consciências, é de nos manifestarmos através de veículos de manifestação. Então, a pessoa tem um corpo físico e usa os cinco sentidos para fazer o seu censureamento. Mas nós temos as outras dimensões e os outros veículos de manifestação. Então, por isso que chamamos de normal o parapsiquismo. Há que se trabalhar e se dar atenção a essas possibilidades para, então, sair dessa região obscura de só trabalhar com os sensores do corpo biológico. E isso é um esforço que nós precisamos fazer para, vamos dizer assim, para desiliar séculos de lavagens cerebrais pelas quais passamos. Porque isso sempre foi tomado como algo que era indevido, que era inseguro, que era fora do interesse de vários segmentos. E, com isso, nós perdemos algumas vidas aí nas vidas anteriores, porque queríamos entender o parapsiquismo. Hoje, só da pessoa falar nisso, ela já entra em pânico muitas vezes. Nós estamos aqui para falar de conflitos. Então, quero usar um laboratório bem recente. Nós vamos fazer a distribuição que hoje, à noite, às 19h30, no auditório da biblioteca da UFSC, nós vamos ter uma palestra aberta ao público que vai tratar sobre clarividência. Ah, muito convênio oportuno com o tema de hoje. Ele está em linha. Então, vamos ter lá um pesquisador que vai falar sobre clarividência. E nós fomos, então, distribuir material de divulgação lá mesmo, na universidade, para os alunos que estavam no seu horário de almoço. E nós observávamos que o simples fato de ter a palavra clarividência, que é um fenômeno parapsíquico, um deles, são tantos, né? A intuição é um fenômeno parapsíquico, porque não está nos sensores físicos. A clarividência é outro, que é clarividere, de ver claro. Isso vai ser abordado hoje à noite, de forma técnica lá. Mas você via que muitas pessoas estão em conflito com o assunto. Então, você entregava o folder para ela, uma pessoa nova, alunos de 18 anos, gente jovem, não são pessoas idosas. Então, o jovem já vem com uma espécie de marca a ferro, dizendo para ele que mexer com estes assuntos são coisas inadequadas. É porque talvez, Carlos, acho que, não sei se concordas comigo, ou o que tu pensas, mas durante muito tempo, essas questões, como o parapsiquismo, ficaram na área do misticismo. Isso, nas áreas esotéricas, no fechado. Porque era interessante você ter esse conhecimento fechado. Mas, assim, era muito interessante de ver que algumas pessoas pegavam o folder, e tem um desenho lá que simboliza uma saída de energias aqui, no chaca frontal que nós temos na testa. Tem uma parte aqui que exterioriza energias e preconiza o evento da clarividência. Então, só de elas verem aquele desenho, elas recuavam a mão, como se fosse tocar em algo contaminado. Então, a gente agradece, claro, com toda a educação, e entende o conflito da pessoa. Então, me permite só um momento, que acho que seria importante, então, esclarecer para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo, que a conscienciologia, ela estuda o parapsiquismo de uma forma científica. Perfeito. Então, não é uma religião, não é dogma, não é crer. É experimentar. Acho que esse é um grande diferencial, que talvez hoje à noite, fique o convite também para todos que queiram participar. 19h30, no auditório da biblioteca. Fica no primeiro lugar da biblioteca lá. Então, seria importante aquelas pessoas que têm até esse conflito íntimo, de verem uma nova abordagem, agora uma abordagem técnica, científica. Exato. Então, assim, é bem oportuno nós tocarmos no aspecto conflito parapsiquismo, fazer o contraponto. Por isso, até nós trouxemos o livro da professora Silene aqui, que é uma pesquisadora e escreveu Contrapontos do Parapsiquismo. E ela aborda exatamente isso. O quanto que nós ficamos gastando energias para tentar obscurecer, para tentar colocar embaixo do tapete, ou fazer de conta que não acontece conosco, fenômenos que são bem simples e corriqueiros. A pessoa que está lá na sala dela, na cozinha, e tem uma lembrança de algo que ela precisa para fazer o jantar, então ela pensa naquilo e o marido, lá no final da tarde, intui, intui, então aí está o fenômeno parapsíquico, que ele precisa levar uma coisa que não estava na lista de compras dele. E era justamente... Justamente aquilo que ela precisava. Então, é uma comunicação à distância, é um processo energético, é uma coisa simples, ninguém ficou doente, ninguém ficou doido. E acontece corriqueiramente. Exato, é uma coisa do nosso cotidiano, né? Carlos, eu vou te pedir, a gente precisa fazer um breve intervalo. Perfeito. E aí a gente volta, então, no segundo bloco, continuamos conversar com o professor Carlos, e aí eu vou pedir para que tu volte a retomar essa questão do dia a dia e o parapsiquismo. Até mais. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org 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 Olá, esse é o seu programa Floripa em Foco. Estamos hoje conversando com o professor Carlos Sprenger sobre o assunto parapsiquismo e situação de conflitos. Carlos, no bloco anterior a gente estava comentando sobre definição de parapsiquismo, que é o parapsiquismo, e você começou a comentar sobre um livro, Contrapontos do Parapsiquismo. Exato. A professora Silene Couto, ela é uma baiana e é médica também, ela é uma pesquisadora bem técnica deste assunto, e ela escreveu esse livro, Contrapontos do Parapsiquismo, justamente para abordar a região de conflito que existe entre um fenômeno que deveria ser tratado com maior simplicidade por parte de todos nós, já que é um fenômeno natural. Então, assim, talvez no primeiro bloco, as pessoas que nos assistiram, até as que estão iniciando agora, às vezes a pessoa só pegou o segundo bloco, para entender o nosso chamamento, vamos dizer assim, para pesquisar este assunto, é que haja uma desdramatização do processo do parapsiquismo, quer dizer, ele é uma natureza nossa, enquanto consciências, que usam diversos veículos, que trabalhamos com bioenergias, e esses fenômenos, eles são não só compreensíveis, como são naturais, e são passíveis, e devemos nos dedicar a dominá-los, para não ser dominados por eles. Porque, por exemplo, o nosso tema é conflito e parapsiquismo. Então, assim, enquanto não entendemos algo, estamos em conflito. O momento que eu começo a colocar um pouco de lucidez sobre um assunto, quer dizer, se clarear, a lucidez, ela traz justamente a desdramatização. E essa é a proposta. A abordagem técnica, científica desses assuntos, traz uma desdramatização para a pessoa que pesquisa. Ela passa a entender que o fato de ela estar enxergando uma aura luminosa em volta das outras pessoas, dependendo de algumas condições de luz, ou de como ela está naquele momento, é um fenômeno parapsíquico. Ela está vendo a energia da outra pessoa. O fato de ela fazer leituras de humor, às vezes, quando está num contato direto com outra pessoa. De ambientes, né? De ambientes. Isso tudo é um censureamento que não está no cérebro físico, está além do cérebro. Por isso se chama para. É uma questão só semântica. Na verdade, nós deveríamos lidar com isso no dia a dia como um fenômeno natural. É interessante quando tu comenta essa questão de parapsiquismo e conflito, justamente pela falta de informação, pela falta de compreensão. Eu, pelo menos, conheço muitas pessoas, e acredito que as pessoas que nos estão vendo também, que têm alguma certa sensibilidade, ou escutam vozes, ou veem inconsciências extrafísicas, que são os espíritos chamados popularmente. Chamados espíritos, é. E elas entram em conflito. Muitas têm medo desse fenômeno, dessas capacidades extrasensoriais, acabam gerando conflito interno e bloqueando. A gente chama de parapsiquismo destrambelhado, da conscienciologia. Como é que seria, o que a gente poderia passar para essas pessoas? Por exemplo, já trouxemos um livro, cursos, laboratórios. E queremos justamente reforçar esse aspecto que você está colocando, que é assim, o fato de você estar com a sua capacidade de percepção ampliada não significa que a pessoa está fora do prumo, que ela está precisando... Fora da casinha, né? Fora da casinha ou da caixinha. O pessoal costuma falar várias expressões aí. A proposta é troque este desentendimento por pesquisa, por conhecimento. Então, passe a fazer um autoestudo das suas percepções. Nós temos várias oportunidades. Já citamos no primeiro bloco a palestra de hoje à noite lá na UFSC, no auditório da biblioteca, às 19h30. É sobre clarividência, é um fenômeno parapsíquico específico. Mas também temos, na próxima sexta-feira, este mesmo tema, parapsiquismo e os conflitos. Para abordar uma palestra aberta ao público lá no nosso centro educacional, que fica na Avenida Rio Branco, 354, oitavo andar. As pessoas podem, então, também começa às 19h30, nessa próxima sexta-feira agora, depois de manhã. É possível a pessoa, então, ir lá para ter o aspecto, principalmente, nós vamos abordar teoria, mas nós temos uma parte prática com bioenergias, onde a pessoa pode desdramatizar. Começar a experimentar, fazer a sua autoexperimentação. Fazer a sua autoexperimentação. Quer dizer, nós temos uma proposta que é com embasamento científico, embasada no princípio da descrença, quer dizer, não acredite em nada, faça as suas experimentações e tire as suas observações e conclusões. Mas nós damos ferramental para a pessoa se conhecer. Então, vamos fazer trabalhos bioenergéticos, a pessoa vai aprender a conhecer as suas energias e vai sair, pelo menos, um pouco mais capacitada, já ir trocando, muitas vezes, esses medos que ela carrega consigo, esses conflitos permanentes, por não entender ou não ousar entender. E não é só esse evento que nós temos. Nós temos um curso, começando no dia 9 de maio, que é o pacifismologia. Todos os nossos cursos, eles são teórico-práticos. Então, também, com a abordagem da paz, do estudo aprofundado da paz em 20 aulas, 3 laboratórios, aulas de vídeo-projeções, nós levamos o aluno a um outro patamar de autoconhecimento. Ele vai passar a desdramatizar o seu próprio parapsiquismo. Além, ainda temos os laboratórios, que é super oportuno falar. Nós vamos ter laboratórios aí em abril, maio, junho e julho. O laboratório é prático, né? O laboratório é totalmente prático. Ela começa já algumas técnicas. Ele é prático, técnico, são 10 horas por final de semana. E em cada laboratório nós temos um tema. Então, por exemplo, técnicas energéticas em abril, é 18 e 19 de abril. Técnicas projetivas em maio, técnicas assistenciais, quer dizer, o que eu faço com o meu parapsiquismo? Sim. A autoassistência e ajudar o outro. E o que eu faço com o meu parapsiquismo em termos de programação de vida? O que eu vim fazer neste mundo? Então, programação existencial é o de julho. O primeiro era de técnicas energéticas. Técnicas energéticas. É um ponto fundamental. que para a gente expandir esse parapsiquismo, esse controle das energias, acho que seria fundamental. Então, fica aqui o convite também para participar desses laboratórios. São várias oportunidades. Então, nós temos assim, aberto ao público, é sem custo. A pessoa vai lá, tem duas horas de palestra teórico-prática, sexta-feira. Hoje à noite, do mesmo formato, duas horas de palestra lá na UFSC, também aberto ao público, no auditório da biblioteca. E nós temos esses laboratórios que são pagos, porque são laboratórios de 10 horas, mas que os nossos cursos, assim, giram em torno de 18 reais a hora-aula. Então, assim, não há desculpa para a pessoa não fazer o aprofundamento. Ou seja, são laboratórios acessíveis. São bem acessíveis. Carlos, quando a gente fala também de parapsiquismo, por exemplo, as pessoas que têm parapsiquismo descontrolado, né? Vem muito, assim, a questão emocional. A gente vê que muitas pessoas, ela tem uma interpretação um pouco errônea, ou muito emocional, se dramatiza algumas situações. A conscienciologia, o paradigma consciencial, já busca analisar isso de uma forma mais técnica, mais mental. Você poderia fazer um pouco de contraponto entre esses dois tipos de parapsiquismo? Também é bem parte do livro da professora Silene, ela aborda isso, que são os contrapontos desse processo de conflito, né? Então, assim, as pessoas, elas entram em conflito justamente pelo desentendimento. Então, veja, a comparação é bem fácil. Hoje, se nós pegarmos você e eu colocar lá no primeiro ano primário para fazer o primeiro dia de aula, nós não vamos ter nenhum tipo de crise emocional. Porque nós já estamos em outro nível de formação, já estamos graduados no terceiro grau, etc. Agora, se você colocar a criança lá no primeiro dia de aula, mesmo que ainda no ambiente dela, ela tem a crise emocional. Porque aquilo é um fator desconhecido, ela não domina aquilo. O parapsiquismo é a mesma coisa. Nós somos forjados a ferro e fogo para tratar esses assuntos como não condizentes com algo bom. Eles são tratados para serem associados a algo ruim. E nós estamos aí propondo que as pessoas venham, então, se autoeducarem, fazer uma renovação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, através das suas novas energias e redescobrir o processo da sua natureza. Então, é a minha natureza, a sua natureza e a natureza do nosso telespectador é que nós somos todos parapsíquicos. A questão é como lidamos com isso. Desdramatizar nos impulsiona para um novo patamar, tanto de equilíbrio emocional, de autoconhecimento e de desdramatização desses fenômenos. E aí vem um patamar seguinte, que é eu posso ajudar, a partir da minha autoassistência, ajudando a mim mesmo, eu posso, então, me propor a ajudar os demais. E é o que não falta por aí. A gente poderia dizer, então, que o parapsiquismo seria uma ferramenta evolutiva e assistencial. Um exemplo, assim, prático, como a pessoa poderia ajudar ou utilizar esse parapsiquismo de forma lúcida? Primeiro, não ficando doente emocionalmente ou desequilibrada pelo fato de estar enxergando algo que ninguém enxerga, ouvindo algo que a maioria não vê. Ela procurar, assim, ficar saudável, entender que ela está saudável, ela só está tendo um outro tipo de percepção. E que essa, o entendimento disso, vai levá-la a poder ajudar casos iguais ao dela. Então, esses casos estão nas nossas famílias, eles estão nos nossos trabalhos, nos nossos métiers profissionais, em toda parte. Nós lidamos com isso o tempo todo. Os nossos contatos são parapsíquicos. Nós censoriamos isso o tempo todo. Carlos, por exemplo, que benefício eu teria ou a pessoa teria, uma pessoa teria, por exemplo, de estar vendo e ouvindo mais do que os outros? Em que isso poderia ajudar? Olha, o processo de você ter mais informação a respeito de qualquer evento, gabarita a pessoa a trabalhar mais próxima da resolução do conflito, de uma maneira melhor para todos. Então, assim, se eu tenho pouca informação a respeito de algo, eu vou ser tendencioso. Eu vou usar a minha tendência, a minha preferência, a minha limitação temporária de conhecimento. Se o meu conhecimento é baseado em outros censureamentos, quer dizer, a minha vida pregressa, as energias da outra pessoa, a vida pregressa da outra pessoa, o ambiente onde estamos, a multidimensionalidade envolvida nisso, todos os processos energéticos envolvidos, a quantidade, o meu tessauros, vou dizer assim, a quantidade de associações que eu posso fazer é muito maior. Então, eu posso realmente trabalhar mais próximo de uma solução anticonflitiva e que é adequada para todos naquele momento. Isso já é um ganho. Aí, quando tu fala para todos, incluiria também essas, digamos, consciências extrafísicas? Isso. Então, quando a gente fala de mediação de um conflito... Ambiente intrafísico e multidimensional. Amplia. Amplia. A pessoa, ela está fazendo leitura. Então, assim, por exemplo, quantas pessoas estão aí na sua casa que você não enxerga e estão assistindo esse programa junto com você? Quantas pessoas estão aqui conosco, além de nós dois que estamos na entrevista, da equipe técnica, que estão assistindo esse programa? Sim. Mas não sequer sabem que passaram pela morte biológica. Então, isso é um problema. E o parapsiquismo ajuda justamente a você esclarecer essas consciências. E aí, nesse caso, a gente está falando do conflito, mas haveria também... E assistir essas consciências. Mas haveria também o outro lado onde a gente também poderia, digamos, ter uma relação mais estreita, né? Um contato mais lúcido com consciências mais evoluídas, mais lúcidas, que não estão no corpo físico e que também nos poderiam auxiliar, amparar? Isso é o mérito da assistência. Toda pessoa que se envolve com assistência, ela se torna um assistido, exatamente por essas consciências mais evoluídas. Então, só por aí já vale a pena ela se dedicar. Carlos, muito obrigada. Nosso programa está chegando ao fim. Mas fica o convite, então, a todos aqueles que estão nos ouvindo e que queiram ampliar esse conhecimento para participar, então, tanto da palestra essa noite, como da palestra que a gente tem a sexta-feira no IPC, às 19h30. Isso. Correto? Muito obrigada, então. Obrigado a vocês. E uma boa tarde a todos. Até a próxima quarta-feira. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.ipc.org Acesse www.ipc.org